Olá, tudo bem? Sou a Bárbara Carvalho, designer de moda, estilista. Me formei em engenharia química pela UFRJ, no Rio, e tive a oportunidade há pouco tempo, há uns quatro anos atrás, de fazer uma mudança de carreira, que era algo que eu tanto desejava. Hoje sou formada em designer de moda pela Em Modas, possuo um ateliê de corte e costura, onde já desenvolvi várias peças, roupas de festa, roupas infantis também, fantasias. Hoje eu venho aqui como facilitadora de corte e costura na Selga da Praia do Canto, toda segunda e terça, de 13h30 às 16h30. Você que tem vontade de aprender a costurar a sua própria roupa, costura sob medida, todo esse universo, chega aqui para a gente começar essa caminhada juntas. Se você tem esse desejo no seu coração, na sua alma, de aprender a costurar do zero, aqui você vai aprender. Então venha que a gente te ensina passo a passo, do zero até a sua roupa finalizada, a sua roupa pronta. E hoje eu trouxe para aqui, para compartilhar com vocês, uma modelagem muito simples, fácil e rápida, de uma blusa, de alças de amarrar, com o lastex na parte do busto, uma bata. Hoje, para essa modelagem, você vai precisar de um pedaço de papel craft, tesoura, lápis e borracha, fita métrica, régua e esquadro. Primeiramente, com a sua fita métrica, eu vou precisar que você retire a sua medida de circunferência de busto. Com a fita métrica, você passa ela em volta do seu busto, bem justinho, e você retira a sua medida de busto, a circunferência total. Eu vou usar aqui, como exemplo, a minha medida, para vocês terem como guia. Eu tenho 85 de busto, eu vou pegar essa medida, 85 centímetros, e esse valor, eu preciso dividi-lo por dois. Vou ter 42,5 centímetros. Como é uma blusa de lastex, que a gente vai usar, a gente precisa de uma quantidade maior de tecido, porque o lastex é um fio elástico, e como ele vai franzir o tecido, a gente precisa de uma quantidade a mais de tecido. Eu vou acrescentar esse valor, mais 120%, que vai dar um total de 93,5 centímetros. Esse valor, eu vou fazer com a largura do meu retângulo. Aí, aqui, eu vou botar 93,5 centímetros. E, eu preciso da altura que eu vou querer essa minha blusa. Aqui, no caso dessa modelagem, eu vou fazer ela com 38 centímetros. Como vocês podem ver. Agora, nós precisamos acrescentar as margens de costura, que são os pontos de união desse tecido. Para fazer, eu vou acrescentar aqui um centímetro de um lado, mais um centímetro do outro. Ao total, dois centímetros. Então, 93,5 centímetros mais dois, eu fiquei com 95,5 centímetros no total desse retângulo. Deixa eu mostrar para vocês. 95,5. E, para a altura para a parte superior e parte inferior, eu acrescentei mais 4 centímetros. Por quê? Dois centímetros na parte superior, dois na parte inferior, porque a finalização, o acabamento que eu vou fazer, vai ser uma bainha virada de um centímetro cada uma. Então, eu preciso de mais 4 centímetros. ao total, a altura da minha blusa ficou com 42 centímetros. Ok? Esse retângulo grande, eu vou precisar cortá-lo duas vezes no tecido. Uma para a parte da frente, outra para a parte das costas. Tá? E agora, a gente vai fazer a modelagem das alças dessa blusa. Onde? Eu vou fazer um retângulo também. Eu vou fazer uma alça mais larga. Então, com a qual eu vou fazer uma faixa. Eu fiz uma alça com 10 centímetros de largura. Esse valor, eu já acresci a margem de costura. Tá? E fiz com uma altura de 42 centímetros. Tá? 42 centímetros. Por quê? Eu vou... A ideia é fazer um laço. Né? Fazer uma amarração que tenha um laço. Então, eu preciso desse... Dessa quantidade a mais de tecido. Esse retângulo para a alça, eu vou cortar ele quatro vezes no tecido. Porque nós teremos duas alças na frente e duas alças nas costas. Ok? E aqui, como vocês podem ver, a gente já finalizou essa modelagem. Ela é muito simples prática e rápida. Ok? E eu aguardo vocês no próximo vídeo com a costura e a finalização dessa peça. Qualquer comentário, dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que a gente responde. Tá? Obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo!